Saulo era um homem religioso, um fariseu. Ele achava que qualquer um que acreditasse em Jesus estava espalhando uma mentira e deveria ser colocado na prisão e até mesmo condenado à morte. Saulo ia para Damasco para prender os seguidores de Jesus. De repente, uma luz brilhante o cercou e ele caiu no chão. Uma voz lhe disse, Saulo, por que você é tão cruel comigo? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Vá para Damasco. Lá, você será instruído sobre o que deve fazer. Saulo levantou-se. Ele estava cego. Então, seus amigos o levaram para uma casa em Damasco. Saulo esperou lá por três dias. Ele não comeu e nem bebeu. Enquanto isso, Jesus apareceu numa visão a Ananias, um de seus seguidores em Damasco. Jesus disse-lhe para ir visitar Saulo e orar para que ele pudesse enxergar novamente. Mas Saulo está prendendo seus seguidores, disse Ananias, tremendo. Eu sei, disse Jesus. Mas eu escolhi Saulo para falar de mim no mundo inteiro. Ananias foi orar por Saulo. Jesus me enviou, disse ele, para que você possa enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Saulo pôde ver de novo. Em seguida, ele foi batizado. Jesus transformou Saulo. Ele deixou de ser o homem que perseguia os cristãos. Saulo se tornou um líder na igreja e falava a todos sobre Jesus. Até seu nome foi mudado de Saulo para Paulo.